A polícia encontrou um corpo esquartejado. O homem teria sido morto pelo tribunal do crime. O caso foi em Alfenas. E é um caso exclusivo aqui da TV Alterosa, Alterosa Alerta. Acompanhe comigo. A polícia civil de Alfenas prendeu sete suspeitos que teriam ligação com organizações criminosas. Eles estariam planejando um homicídio na cidade. A polícia militar recebeu uma denúncia que em um sítio estariam alguns indivíduos armados e estariam se preparando para matarem outros imediantes da cidade, que supostamente teriam assassinado um traficante meses atrás. No último domingo, a polícia civil prendeu outros três suspeitos que estariam envolvidos em um homicídio que aconteceu na madrugada. A vítima seria um suposto estuprador que teria cometido o crime contra uma criança. O policial militar também, com informações, foi numa residência e prendeu três indivíduos com uma arma de fogo. Tinha um andado de prisão em aberto no Ceará, em São Paulo. E ontem, durante o dia, começou a circular um boato que teria um homicídio na cidade também, né? Que teria um vídeo circulando em grupos sociais, de uma tortura de um cidadão. E a gente acredita que esteja em envolvimento com esses indivíduos presos ontem. A polícia preferiu não divulgar as fotos dos suspeitos nem dos materiais apreendidos nos últimos dias. Mas, enquanto nossa equipe estava na cidade, o corpo da vítima do homicídio foi encontrado. Nós estamos chegando perto do local onde o corpo foi encontrado. A nossa equipe andou mais ou menos um quilômetro da estrada até chegar aqui próximo a este bambuzal. Gilmar Garcia, você pode mostrar aqui. É uma área de difícil acesso e a polícia localizou o corpo bem aqui. Este corpo seria de um suposto estuprador? É... Pelo que a gente viu nas imagens que estavam circulando na mídia social, ele foi executado porque seria supostamente um estuprador. Este vídeo que está circulando, a gente até não pode mostrar neste horário, mas requinte de crueldade, né? Muita crueldade. Primeiro eles cortaram as orelhas, depois cortaram os dedos e depois agrediram com pedaços de madeira, racharam a cabeça do infeliz e depois faquearam ainda. E tudo filmado. É, não dá nem para imaginar, né? Vem, vamos quantas horas agora?